Bom dia, bom dia, estamos entrando no ar aqui com o CBN Festas e Eventos, é isso aí. E hoje estamos aqui com o Theo Torto, o gerente nacional de marketing da rede Comper. O nosso bate-papo de hoje é sobre hábitos de consumo das pessoas. Vamos entender um pouquinho como as empresas pensam quando as pessoas vão até o Comper, né? Para fazer as suas compras, fazer as suas experiências. Como é que vocês conseguem entender tudo isso e proporcionar a essas pessoas um bom momento ali? Lembrando que a gente está ao vivo pelo Face, pelo YouTube e também essa entrevista será veiculada no canal 4 da NET, no programa Festas e Eventos TV. Theo, seja muito bem-vindo aqui na CBN. Obrigado, bom dia José Marques, bom dia a todos os ouvintes. Quando eu comecei a trabalhar no supermercado, eu me surpreendi muito com a estrutura que tem por trás do varejo, do supermercado. Que a gente não enxerga, né? Exatamente. Então não é simplesmente o consumidor olhar justamente a loja e por trás daquela estrutura da loja tem uma estrutura administrativa, uma estrutura de marketing muito grande. E o varejo sempre investe muito em pesquisa para conhecer muito bem o consumidor, os hábitos também de compra de cada um dos consumidores. E além de investir também muito em pesquisa, a gente também tem um investimento muito grande também em dados inteiros. A gente utiliza muito os dados de venda mesmo, de compra dos consumidores, para a gente acabar desenhando melhores estratégias. A gente está sempre ouvindo ali, prestando atenção no que acontece no dia a dia, para você conseguir identificar os hábitos e as tendências, ou vai buscar as tendências de fora? Como é que funciona essa dinâmica aí? A gente olha muito um pouco dos dados internos, de histórico também, de venda, de produto, de crescimento das categorias. E acaba olhando muito também quais são as tendências que estão acontecendo também no mundo como um todo. Então a gente vê uma mudança muito grande, principalmente na Ásia. Na China se tem vários players hoje na China muito adiantados quando se fala em relação à tecnologia. Praticamente a China hoje é um mercado que o consumidor lá praticamente não paga mais as compras com cartão de crédito. 90% das compras hoje são feitas através do celular, utilizando a própria tecnologia. O relógio, o celular. Exatamente. Através de QR Code. Então acaba tendo uma mudança muito grande hoje no mercado da China. O mercado de Israel também é um mercado que vem tendo mudanças muito fortes também quando se fala de tecnologia. E o varejo americano, o varejo europeu de uma forma geral. Eu fico pensando assim, tem que estar com um olhar lá, um olhar lá e um olhar cá. Porque assim, tem a regionalidade também. Isso atrapalha, ajuda, dá para juntar as duas coisas? Como é que funciona isso? Dá para juntar as duas coisas. É importante a gente ter realmente, a gente está sempre olhando o que está acontecendo lá fora. Mas cada vez mais estando próximo do nosso consumidor em cada uma das regiões que nós atuamos. Então olhar justamente o mercado local, o que a gente pode atender até para acabar estando mais próximo também daquele consumidor. A gente, por exemplo, no começo desse ano, começou a preparar sobar numa das nossas lojas. Que é um prato muito típico, muito forte aqui em Campo Grande. É a comida que representa Campo Grande. Exatamente. E nenhuma rede de supermercado antes acabava produzindo e comercializando o próprio sobar na loja. E olhando justamente esse ponto da regionalidade... Fortalecendo um hábito. Exatamente. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. As mudanças são constantes na vida do ser humano. E eu vejo também que a mudança no layout das lojas, elas também acompanham isso. Fizemos uma pesquisa com gôndolas mais profundas, espaços menores. Iluminação dedicadas em produtos. Como é que essas mudanças estão relacionadas com os hábitos? Como é que vocês conseguem encaixar isso? A gente, um pouco, olhando essa ótica mais do investimento em pesquisa que a gente faz, a gente começou também no começo desse ano um processo muito grande de revitalização das lojas. Então a gente acabou trazendo, aumentando o sortimento de várias categorias. Então quando você entra, por exemplo, hoje numa das lojas do Comper, você acaba olhando uma sessão de hortifruti com uma variedade até de frutas premium, frutas diferenciadas, que antes a gente também acabava não disponibilizando. Então, além da gente também olhar muito a questão do sortimento, de oferecer uma linha mais ampla também de produtos, a gente começou também a rever o layout das lojas. Então justamente trazendo mais gôndolas iluminadas, algumas sessões também iluminadas, revitalizando toda a parte mesmo do chão da própria experiência da loja, para a gente conseguir oferecer uma loja mais moderna também para todos os consumidores. E vocês conseguem identificar a percepção do cliente quando vocês fazem essa mudança? Sim, a gente percebe até de forma muito rápida, porque a gente consegue já observar um crescimento muito grande nas vendas, resultado de todo esse trabalho que tem sido feito desde o começo desse ano. Então, uma mudança no próprio layout das lojas. O mesmo produto, mas de uma forma diferenciada. Exatamente, exposto de uma forma diferente, que seja uma forma diferente até de trabalhar a exposição daquele produto dentro da própria loja. Entendi. Ô, Théo, me fala um pouquinho sobre os produtos estrangeiros que a gente encontra hoje no Comper. Queria que você me falasse sobre isso, até por causa da globalização e as pessoas viajam muito, mas também podem encontrar esses produtos. Eu vou fazer essa pergunta, mas a gente vai para um pequeno intervalo, deixar a pergunta no ar e voltamos logo em seguida. Estamos conversando com o Théo Tortoro, gerente nacional de marketing da rede Comper. Eu deixei uma pergunta no ar sobre os produtos estrangeiros, com essa globalização, recentemente eu estive em Lisboa, até quero parabenizar o Beto e todo o grupo, os diretores, porque, cara, eu me senti no Comper lá, cara, no supermercado lá. O layout, assim, muito parecido com os produtos, lógico, respeitando a regionalidade. Mas queria que você me falasse sobre os produtos estrangeiros. Então, no começo desse ano, a gente também começou a ampliar o nosso sortimento, a nossa linha de produtos importados. Justamente para trazer várias opções diferentes de vários países do mundo, justamente para os consumidores aqui também em Campo Grande. Então, a gente acabou olhando muito as categorias mais importantes. A categoria de vinhos é uma delas, que a gente também ampliou mais a linha também de vinhos importados. Várias categorias, né? Chocolates, algumas categorias até voltadas até para a linha, por exemplo, de frios também. A gente começou a trazer uma linha diferenciada também de frios. Então, vem um pouco da gente olhar os produtos que estão também no exterior, para poder trazer uma opção diferente de consumo também para todos os campos grandenses também. Tá certo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse item que está em alta, que é a experiência do cliente. Hoje, experiência é tudo. Todo mundo quer fazer a experiência. Como é que vocês veem isso? Sim. A gente também vem apostando, olhando muito também formas de a gente melhorar a experiência do cliente também nas lojas. Acho que um exemplo interessante é a questão do self-checkout, aqueles caixas de auto-atendimento. Então, a gente tinha essa opção também de pagamento em poucas lojas. A gente já está ampliando essa opção para praticamente todas as lojas também aqui em Campo Grande. É uma opção que facilita, agiliza muito mais a compra também do consumidor ali na loja. Ele não precisa ficar numa fila esperando para ser atendido. O que leva o cara para esse check-out? É a... Tipo assim, eu quero me resolver para ir embora mais rápido? Exatamente. Eu passei, por exemplo, 30 minutos, uma hora fazendo as compras, não quero ficar mais 5 minutos na fila. Então, eu já uso o caixa já do auto-atendimento para justamente realizar, finalizar a minha compra com muito mais agilidade. Então, é uma opção, é uma forma da gente também melhorar a experiência. Mas existem outras formas que vêm sendo realizadas. Uma delas, por exemplo, foi a feira de vinhos que a gente realizou no mesmo junho. Nós vamos falar isso, até porque eu estou vendo que tem aumentado muito o espaço de vinhos dentro do Comper. Eu queria que você me falasse o porquê desse movimento. Então, quando a gente olha um pouco os dados internos, a gente observa um crescimento muito forte de venda na categoria de vinhos. Já é de alguns anos, a gente fala de mais ou menos em torno de uns 3, 4 anos, que a gente vem percebido um aumento no consumo de vinhos aqui na cidade de Campo Grande. O consumidor vem, ele tem mudado o hábito dele, justamente aumentando também o consumo de vinhos. Ele vem começando a experimentar, ele vem começando a entrar um pouco dentro da categoria. Primeiro ele começa a experimentar um vinho doce, até ir para um vinho semi-doce e depois ir para um vinho seco. Então, também tem uma forma, a gente vai até, a gente está ampliando também, a gente tem um papel de um atendente nas lojas. Nós vamos aprofundar esse assunto, mas eu queria falar mais sobre o que vocês oferecem, a quantidade de rótulos aproximadamente que vocês têm hoje no Comper. Hoje nós estamos com mais de 700 rótulos de vinhos, a gente tem um sortimento muito grande de vinhos aqui no Comper, na cidade de Campo Grande. A gente está falando dessa linha de 200 rótulos, a gente tem mais de 250 rótulos que são vinhos de importação exclusiva. Só vocês têm? Só nós temos. A gente tem um trabalho grande de pesquisa com várias vinícolas aqui da América do Sul, algumas também da Europa. Tem uma linha também de vinhos portugueses que estão dentro dessa linha também de produtos exclusivos. E a gente justamente tem um papel importante do nosso sommelier ir para essas regiões, detectar vinícolas importantes que podem, no caso, dentro do aval desse sommelier, acabar sendo um vinho exclusivo do Comper dentro da nossa linha. E do nacional? Dentro do nacional, a gente tem um sortimento também grande de vinhos nacionais, principalmente focado mais até para os vinhos de entrada, os vinhos doces, os vinhos semi-doces. E também Perine, a gente tem marcas importantes também dentro do... A Perine é um bom vinho. Parece que o espumante dele foi escolhido o quinto melhor do mundo, se eu não me engano. Exatamente. Essa é uma boa chancela, né? É, é uma boa chancela. A gente tem um sortimento grande também da Perine, mas a gente acaba, o mercado brasileiro como um todo, acaba tendo um sortimento mais amplo, quando a gente fala principalmente dos chilenos e dos argentinos também. O que você acha que está acontecendo com a bebida, o vinho brasileiro, que antes não tinha essa graduação, não tinha essas premiações, tinha menos investimento, hoje tem mais? O que você acha? As vinícolas vêm realizando mais investimento, né? Então, cada vez mais. A gente também vem notado um aumento do consumo de vinhos no mercado brasileiro, de uma forma em geral. A gente está muito distante ainda do consumo per capita, por exemplo, que acontece na Argentina, que acontece no Chile. Mas a gente observa cada vez mais um aumento do consumo de vinhos no mercado brasileiro. Isso favorece o investimento? Favorece o investimento, as vinícolas também vêm aumentando a qualidade também dos vinhos produzidos. E a gente também observa o vinho, cada vez mais ele vem tomando também um papel mais até social. Não, antes o vinho era sempre visto muito como status, né? O vinho hoje ele já se popularizou muito mais. E tinha umas coisas aí, quando faz frio toma vinho. Exatamente. Ou uma coisa muito especial tomava vinho. E hoje o vinho está ficando no dia a dia, né? Agora, para acompanhar esses bons vinhos que o Comper tem, precisamos ter as coisas em torno dele. Como é que vocês estão tratando disso? A gente tem aumentado, a gente também acabou ampliando o sortimento também de queijos, né? Que é uma categoria que tem uma associação muito próxima do consumo de vinhos. Também a categoria de frios, também a gente aumentou bastante também, né? A linha de produtos também dessa categoria, justamente para oferecer produtos mais próximos, mais associados ao consumo do vinho também. Entendi. Eu tive o prazer de estar lá no festival que vocês fizeram. Foi muito legal. O que eu achei mais legal de tudo aquilo foi a democratização do espaço do vinho. Muita gente que eu vi que às vezes nem tinha a oportunidade de ter uma experiência com o vinho, a proximidade com o vinho, ali teve porque o ticket era bem interessante, né? E a pessoa pôde degustar. Talvez por falta de tempo, de interesse, mas ali vocês proporcionaram isso. Como é que foi a experiência para o lado de lado, para o Comper? É, o objetivo foi bem direcionado justamente para esse foco, né? Da gente acabar dentro da proposta da feira de vinhos, democratizar o consumo, né? Então, realmente trazer pessoas que não tinham o hábito de consumir a bebida para começar a entrar dentro do consumo também dessa categoria. E, principalmente, o objetivo principal era a gente oferecer uma experiência diferenciada relacionada ao mundo do vinho, né? Normalmente, quando você vai numa feira de vinhos, você acaba tendo muito como principal objetivo, né? Só o consumo justamente do vinho e a compra do vinho. A gente levou uma proposta diferente na feira desse ano. Então, além da pessoa também poder realizar a degustação de vinho, de queijo também, dos produtos também associados ao consumo da bebida, a gente também convidou alguns chefes regionais para justamente preparar pratos típicos, né? Aqui da região, harmonizados com o consumo do vinho também. E, além disso, a gente também tem a atração também de algumas bandas musicais, para justamente criar um clima voltado ao consumo da bebida, né? Então, olhando praticamente vários sensores também, né? A questão do olfato, do paladar, da visão, explorando isso, oferecendo uma experiência maior para o consumidor. E esse festival vai voltar a ser realizado, não? Vai. A gente já está estruturando ampliar esse mesmo festival, olhando um modelo até voltado para a bebida, para o vinho voltado para o verão, né? Então, com foco maior até para rosês, para os vinhos brancos. A gente está trazendo uma linha de vinhos franceses, rosês, que vai começar a entrar agora no começo do mês de setembro. Então, a gente também já está olhando já a categoria de vinhos, né? Como realizar uma outra feira, explorando outros momentos de consumo. Eu estava falando porque, assim, eu acho que o primeiro preconceito com o vinho, acho que foi quebrado, porque hoje as pessoas consomem mais vinho no Brasil. Mas ainda o preconceito com o vinho branco e rosê é grande ainda, se toma menos, né? Eu acho que com essas atitudes a gente vai poder aprender a degustar o vinho certo, no momento certo, no clima certo. Mas aí eu fico pensando, né? Eu entendo pouco sobre esse assunto, acredito que alguns ouvintes nossos também possam não saber, né? Outros sabem, mas acho que a grande maioria não sabe. Como é que eu chegar lá no compro e não entendo nada de vinho? Vocês têm alguém que pode auxiliar a gente lá para poder, ó, começa por aqui, ou toma esse primeiro? Como é que funciona? Nós temos nas lojas, né, uma equipe de atendente de vinhos. Esses atendentes são treinados por um sommelier. Esse sommelier, ele acaba viajando várias vinícolas no mundo inteiro, né? Então ele vai muito para a Europa, né? Portugal, Espanha, França. Ele também viaja bastante aqui para os países da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai e para as vinícolas aqui também no Brasil. Então ele tem um entendimento muito relevante dentro da categoria de vinhos. Ele acaba passando esse conhecimento para a equipe desses atendentes. E quando um cliente vai na loja, justamente um cliente que está querendo começar a consumir a bebida, esse atendente pode atender perfeitamente esse cliente e acabar oferecendo para ele, né, qual a bebida que ele pode começar a estar experimentando, para começar justamente a consumir a categoria e depois imigrando até chegar num vinho mais seco, que acaba sendo um vinho que daí você percebe várias características diferentes. A comparação de um vinho, a estrutura do vinho seco é muito diferente, né? De um vinho semi-seco, de um vinho doce. Então a ideia... A dica é começar pelo mais docinho primeiro. Exatamente. Começa pelo doce, depois vai para um semi-doce, até chegar num vinho seco, que daí é quando a pessoa já começa a ter um conhecimento maior relacionado ao consumo da bebida. Então o papel do sommelier é esse dentro da rede de compra. E ele está lá presente para poder auxiliar a gente. Ele está presente em todas as lojas, né? A gente tem um atendente em todas as lojas e esse sommelier que visita todas as lojas também para capacitar esse atendente de vinhos em cada uma das lojas. É, porque eu fico pensando assim, imagina a responsabilidade, porque eu quero dar um presente, quero dar um vinho para alguém. Não sei o que a pessoa gosta e o que a pessoa toma. Então tem que chegar com algum produto que impacta a pessoa, né? Sim, exatamente. Então a gente tem que conversar, fazer um briefing ali para poder errar o menos possível, para poder ter um... Mas você já deu a dica aí, que começa pelos docinhos, né? E acaba tendo um bom presente para quem quer presentear. Queria que você me falasse sobre o futuro da experiência das pessoas nas grandes redes. Está em evolução? Tem novidade aí que vai aparecer? Como é que é? A gente tem várias novidades que a gente vai começar a inserir agora no começo do ano que vem. A gente está olhando muito a questão justamente de trazer eventos em formatos diferentes aqui também para Campo Grande. A gente está estruturando, já conversando com vários parceiros, com várias empresas, para a gente estruturar esses eventos também. A gente está olhando muito a questão da categoria de vinhos também, né? A gente realizou a feira em junho. Vai realizar uma feira voltada para vinhos, para consumo justamente de verão, né? Os brancos, os rosês. A gente também está olhando alguns eventos diferenciados também, voltados até também para a categoria de cervejas premium, voltados para a categoria também de carnes premium, né? As carnes nobres. Então, a gente vai trazer vários eventos diferentes, né? A partir de 2020 aqui para a cidade de Campo Grande. Muitas novidades. Exatamente. Então, a gente está indo para o finalzinho da nossa entrevista, mas tem uma pergunta importante. até pela comodidade nossa, né? Como cliente. Queria que você me falasse rapidamente sobre o delivery, né? Como é que funciona e se a qualidade dele é tão boa como eu ir lá, pessoalmente. Sim. A qualidade do delivery, esse é um ponto, é uma pergunta interessante, né? Porque as pessoas realmente questionam muito, né? O que é melhor? Eu comprando pelo delivery, eu vou receber a mesma qualidade do que se eu fosse fazer a separação na loja? E eu já fiz várias compras, a gente tem vários consumidores aqui em Campo Grande que já utilizam também o delivery. E a gente tem uma equipe especializada para fazer a separação dos produtos. Então, os produtos que vão realmente ser entregues na casa, na residência das pessoas, tem uma qualidade superior até se você fosse realmente separar os produtos na sua própria compra. A gente está com essa operação já aqui em Campo Grande já há nove anos. A gente vem aumentando justamente a divulgação também do delivery. Porque é uma forma do cliente realmente poder receber as compras na casa dele com qualidade e com muita comodidade também. Então, é só entrar lá no site do Compo, no e-commerce, fazer a compra e ficar em casa esperando, é isso? Exatamente. www.comper.com.br Você faz as suas compras, o frete é grátis a partir das compras de R$199,00. É mais uma opção de comodidade para todos os consumidores. E depois que eu fiz o pedido, quantas horas chega em casa? Você escolhe a data e o horário, o período de entrega que você quer que a compra seja entregue na sua residência. Então, normalmente, você comprando, se você realizar uma compra, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, na tarde... Ah, então eu posso fazer compra programada. Pode fazer compra programada. Todo dia, tal dia, tal hora, me entregue tal coisa. Exatamente. Você decide o dia e o horário que você quer receber a compra. Que maravilha. Meu jovem, vou agradecer, então, a nossa entrevista e deixar a palavra com você para fazer esse convite especial para as pessoas conhecerem o compra como um todo, mas essa parte de vinhos aí que é maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade. A gente tem um sortimento muito amplo de vinhos aqui na cidade de Campo Grande e uma equipe especializada para atender todos os clientes e olhar justamente a ocasião de consumo, qual a melhor harmonização também da bebida com o tipo de almoço, de jantar, que você também vai servir em uma ocasião especial ou também no dia a dia. Então, a gente está justamente com uma estrutura bem preparada para atender todos os clientes. Bacana. E só para me deixar um lembrete aqui que hoje, Campo Grande, com tantas ofertas de bons vinhos, você não precisa mais ir para o Paraguai fazer compra, né? Exatamente. Aqui mesmo você se resolve, tanto no preço como na qualidade. É isso? É isso. Até porque a gente tem um sortimento tanto de vinhos voltados para a entrada na faixa de R$12, R$20, até um sortimento muito mais premium voltado para casa em torno de R$100, R$150. Bacana. Obrigado, meu jovem. Vou ficando por aqui e volto no próximo CBN Festas e Eventos com mais entrevistas interessantes para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.